Música Oi amorzinho da minha vida toda Tudo bem amor? Vamos hoje de comprinhas da dona Bom Cara, tava muito preocupada Por causa de que? Porque no site Tinha um aviso assim Que só ia chegar a caixa dia 30 de abril Cara, eu falei meu Deus do céu Eu vou morrer, até lá eu já morri Mas não, chegou hoje Essa caixa é maravilhosa Dessa vez a caixa está É uma caixa grande, olha só Ó, vamos abrir, vamos ver o que tem aqui dentro Se você gosta de abertura de caixa da dona Bom, amiga Já se inscreve aqui no canal e deixa um like Pra eu saber que você realmente gosta, né E pra no YouTube poder botar na cabeça dele Que vocês gostam desse tipo de vídeo Aí eles te mandam notificação, tá bom amiga? Vamos ver se tem uma tesoura aqui, ó Vou cortar Ih, cortei um negócio lá na caixa Eu tava tão nervosa, achando que não ia chegar Gente, chegando Eu achando que já ia abrir essa daqui no final do mês Eu tava maluca Abrir, amiga Olha o que eu rasguei sem querer Sem querer eu rasguei, sei lá Eu pedi a tesoura Mas sobrou um ainda que vai estourar Tem ouro Vamos lá, olha aqui Tem coisinhas de bebês Ai, que lindo Eu tô querendo esse neném Bom, vamos começar por ele então Que é um kit do dinossauro Ai, como é fofo, gente Tem uma vasilhinha Olha aqui do dinossauro É do anto e do fome esse Tem a canequinha da Thiago Que coisa é uma linda Thiago Tem também a garrafinha de Dino Olha gente, que bonitinho, cara Temos também O que é isso que eu achei lindo Acho que é de botar sanduíche, né Tá, por favor Acho que é de botar sanduíche Bolachinha, ó Tá vendo? É um potinho Com a tampinha Dinossauro Muito lindo E por último Tem uns potinhos, ó Tem uns potinhos Vem três potinhos Olha só Também do Dino Ai, eu achei lindo isso Mas eu queria que a gente ia mostrar tudo pra elas Se você consiga ver na minha mão Que coisa mais fofa De dinossauro Achei a coisa mais linda Esse kit aqui, gente É dos meus bebês Do ano 3 do Apollo Aí a mãe dele também pediu Esses livrinhos, ó Livro de história Que se fez do céu e a terra E a criação Os livrinhos evangélicos Que eu acho muito legal Eu comprava muito pras crianças também Quando eles eram bebês Aliás, esses dias eu comprei pra Dona Ellen Uns, né? Pra ela poder tá lendo, né? Casticando a leitura dela Só que ela não era evangélico, não Era da Frozen, eu acho Uma coisa assim Então é bem legal Esses livrinhos vêm bastante, ó Vem... Deixa eu ver quantos Oito livros Vem oito livrinhos Muito bacana Temos aqui também Panos de prato do Mickey e da Minnie Ops Do Mickey e da Minnie Pronto, olha só Eu gosto muito desses panos de prato Eu falo pra vocês Que eu gosto deles Eu uso bastante Des panos de prato da VON Eu acho eles bem legais Eu acho que eu tenho uns Quatro ou cinco Mas não é não do Mickey e da Minnie Tá? É outra estampa E eu gosto bastante Esses panos de prato da Dona Ai, gente! Minha necessaire, cara! Ai, eu vou abrir agora Porque eu não sou obrigada Pera Eu achava que não ia chegar Porque tudo que eu gosto No site da VON Entra em disponível Tudo entra em disponível Eu tô um tempão Tendo comprar aquela escova raquete De pintar cabelo Não consigo nunca Comprar aquele negócio Gente, é a terceira campanha Que eu tento comprar E não consigo Eu achava que ia acontecer A mesma coisa que eu fosse necessaire Mas não, cara! Ela veio Da Color Trend, ó Uma necessaire rosinha Muito legal Uma boa qualidade até Eu achava só que ela era maior Sabe? Eu achava que ela era maiorzinha Mas eu achei fofa Também, gente! Foi sete reais isso daqui Sete reais eu paguei, né? Pelo site, ó Bem legal Ai, vi duas amostrinhas aqui, gente O que é isso? Óleo sublime Ó, recebi duas amostrinhas Naquele óleo lá de coco Obrigada, dona Avon Ah, esse daqui eu comprei também Para o Boia Olha só Comprei esse daqui Porque ele gosta Ai, é que a gente ganhou, cara! Obrigada, Avon! Todo mundo ganhou Veio até um recadinho na caixa Nós ganhamos álcool em gel Olha lá Modo de usar Indicação antisséptico Que legal Ele vem bastante, né? Vou deixar na minha bolsa Isso daqui, ó A gente vai estar se cuidando aí, né? Nessa época Mandaram álcool em gel Obrigada, Avon! Muito obrigada, amores! Adorei! Álcool em gel nessa era aqui Munda demais Embora, gente Já usava muito antes álcool em gel, viu? Já! Obrigada, Avon! Adorei, amiga! Vou colocar na minha bolsa! Temos aqui também da amiga Uma cortininha, ó Ela pediu uma cortina de boxe Não faço ideia de como é A Estela foi assim, ó Mas eu não faço ideia de como é essa cortina, gente Nunca comprei Não Nunca testei Nunca fiz nada Tá? Mas tá aqui a minha só cortininha A estampa é bonita, ó Eu gosto de estampinha floral Tudo que é de flor eu gosto Ah! Esse daqui eu comprei pra poder fazer vídeo pra vocês Eu vou fazer essa semana Desse kit maravilhoso, ó Brilho extraordinário Olha só Agora chegou o sérum E chegou as cápsulas Ó, chegou os dois Pra gravar vídeo, amiga! Tem um shampoo e condicionador já Tava só esperando chegar esses dois aqui, ó Pra eu poder gravar Então essa semana eu tirei os vídeos, viu? Temos dois lápis Um... Dois lápis da Color Trend, ó Aquela coleçãozinha nova Com aquela embalagem bonitinha de madeira Eu achei muito legal Muito sustentável Ó, e aí a cor que nós temos aqui É essa nude Porque uma vez eu comprei um lápis nude da Color Trend E eu odiei, odiei Agora eu comprei esse, né? Vamos ver se vai prestar Deixa eu até ver aqui na minha... É! Vamos ver, né? Você vai prestar na hora da make Esse é o nude E esse é o azul Que eu comprei também Pra poder colocar aqui embaixo do olho Fazer maquiagens só com Color Trend, tá? Tava na promoção E eu comprei logo os dois Também comprei dois lápis de boca Que também tava na promoção Ó, esse daqui É o... Ai meu Deus Nude Lápis de boca Delineador retrato para lábios O nude E esse é qual, gente? Rosa Tá? O nude e o rosa Eu nem lembrava mais que cor que eu tinha pedido Mas aqui tá, ó Nude e o rosa Eu vou tá fazendo um make da Color Trend pra vocês Com esses... Com comprinhas, lançamentos Sei lá, eu vou dar um ambiental o nome Mas eu vou pronunciar Color Trend E vou tá usando eles Nossa, eu tô roubando tudo Tô usando eles, tá? Nesse vídeo Se inscreve no canal, querida Ah, tá Comprei aqui outro sabonete facial Só que esse daqui é o esfoliante, ó Da Clear Skin E não tem o esfoliante, né? Eu tenho só o sabonete Tenho máscara E agora Comprei aqui o esfoliante Pra tá usando tudo junto, ó Pra fazer videozinho pra vocês De skin care Também comprei outro sabonete Só que esse daqui é o lançamento Aquele da Renew, ó Carvão, tá? Esse daqui é o esfoliante, tá? Esse daqui é um sabonete Normalzinho mesmo Sabonete gel de limpeza facial Com extrato de carvão Ele foi lançamento Acho que na campanha passada E aí eu comprei dessa vez Ele é pequenininho, ó Tem 30 gramas só Temos aqui um batom nude Olha aqui Nude Porque lembra que eu falei pra vocês Que eu não tinha Eu tenho um Comprei um E agora eu comprei esse Não tinha batom nude, gente Não tinha batom nude Eu comprei esse daqui Que é o caramelo cremoso Pra tá fazendo degradê Com um batomzinho mais escuro E bota o caramelo por dentro Fica lindo E por último, amiga Deixa eu ver por último mesmo É, por último Por último Eu comprei, amiga A base de bastão Que vocês me pediram tanto, caram Então eu vou tá fazendo Um vídeo de makes Só com Color Trend Vou tá usando essa base Essas coisinhas Todas que eu comprei aqui, tá? E agora eu comprei A coisa que eu peguei Foi o marrom claro Eu espero Deus Senhor Jesus Que dê tudo certo Que dê certo na minha pele Que eu goste Eu sempre fui curiosa Nesse produto E aí quando vocês falaram Sully, compra Que a gente quer ver vídeo A gente quer ver você testando Aí vem o que eu comprei Tá? Vou fazer um videozinho Então se inscreve no canal Fica por aqui Que teremos em breve Vídeo só com Color Trend Aí eu uso esses aqui Com vocês E acabou, amiga Acabou Ah, tem revista Nossa, eu balcetei do meu cabelo Meu cabelo Tá crescendo Tá rebelde Ó a revista Tchau Olha só, gente Aquela Aquela base nova Gente, eu não sei o que houve Que eu perdi o resto do vídeo Ai, que ódio Mas paramos aqui, né Paramos na revista Que tem aqui como capa A nova base da Avon Da Power Stay Tô muito ansiosa Já coloquei no carrinho Pra poder comprar Aí aqui fala um pouco Ó, tá vendo A Marta, né Que é representante Dessa coleção E aqui tem as cores Eu fiquei muito confusa Confesso Na hora de pedir a cor, sabe Fiquei bem confusa Porque aqui não tem mel escuro Aí eu acabei pedindo mel Pelo site Tá vendo que o mel aqui tá claro, ó E no site não tava assim E o cacau tá desse jeito Então eu não sei, gente O que vai ser Não sei Eu espero muito que o mel dê certo Nossa, eu tô muito nervosa, gente Quando chegar essa base De verdade Espero que dê tudo certo Vamos ver o que tem mais lançamento Esse daqui não é lançamento Eu tenho esse batom Deixa eu ver se assim Fica melhor Assim fica melhor Ah, tem lançamento Da Colortrend Ó, numa coleção nova Animal Print Fofo Tem essa fragrância aqui De pitanga Tem esse protinol Que eu tô muito afim De testar Meu, eu tava vendo No site Que tava 64 reais Não sei se é um só Ou se é o kit, né Vamos ver Eu vou até pra lá Pra ver melhor Por aí Que página aqui é? 94 Ah, aqui na página 93 Também tem esse lançamento Da Renew Ó, água micelar Com ácido de laurônico E vitamina B3 Amiga Ah, meu Deus O céu é muito tônico É muito água micelar Pra gente testar Essa dona Avon E aqui tem esse super lançamento Cara, 7 anos em 7 dias Ajuda a ajuda Ajuda a restaurar A perda do colágeno Da pele Meu Deus, gente Eu preciso desse negócio Olha isso Ah, é um kit Ó É, 7 ampulas Por R$120 Por R$120,90 Ai, gente Será que funciona? Eu só vi um pôster Praticamente, né Será que é isso mesmo? Olha, eu vou explicando tudo Não vou mostrar muito, não Porque eu vou ter que acabar comprando, né Pra testar pra vocês E aí a gente conversa mais sobre ele Mas eu tô muito ansiosa Ah, e aqui a coleção Da Colortrend Gente, que graça Eu amo Animal Print Olha esses lápis É sombra? É sombra lápis Adorei Ai Já queremos tudo, né Deixa eu ver uma coisa aqui Não Já queremos tudo, né, amiga Olha aqui Ai, eu quero De coração É o quê? De sobrancelha, ó Paleta de sobrancelhas Gente, que coisa fofa E aqui mais esse lançamento, né Nessa fragrância de pitanga Eu amo essas fragrâncias pra dormir, gente Sério É dar com a vibe, ó Eu adoro Eu amo pra dormir, sabe Ficar fresquinho Tomar banho Bota o pijama Passa um perfuminho Vai dormir Eu adoro E aqui temos a Von Casa Com a minha maravilhosa musa Alissa Lazar Que eu amo essa mulher, gente Tudo que eu sei de maquiagem Eu aprendi com ela Sério Assistindo os vídeos dela aqui no YouTube Eu amar os vídeos dela Eu amo, né Porque eu ainda assisto Vamos ver se teve um lançamento Esse daqui é lançamento, né É um jeans lipo 360 graus É uma cinta Legal Eu não uso essas coisas Mas eu acho legal Também tem o Bubum Power Shape Que é uma calça com bojo, gente É isso? Modelagem perfeita Empina o bumbum E realças curvas Nossa, gente Milagres Uns milagres aqui no Donavon Temos aqui Uma prancha E modeladora Ela vira uma prancha E vira também Bebeliz É isso? Meu Deus Eu vivo tentando comprar Uma escova desse Na Avon Nunca consigo, gente Só dá indisponível Uma raiva Uma raiva Vamos ver o que tem mais De bom Escovas Kit de pincéis Eu não faço ideia Se são bons Esses pincéis Se do Fibre Eu tenho um parecido Também tem pincel Eu sempre aviso vocês Pra não comprar Esse kit Tá? Pelo amor de Deus, gente Não compra Tem vídeo dele aqui no canal Eu mostrando como é que ele é Cara, ele não é nada disso Que a gente tá vendo aqui Tá bom? É muita enganação Eu não sei nem por causa de que A Avon Deixa esse produto na revista Entendeu? Porque não é nada disso Que a gente tá vendo Ah, é essa cortina aqui Que a minha amiga pediu Essa cortininha aqui Legal, né? Bonitinha E tem as ofertas Ah, eu não tenho muito lançamento Não nessa da Mora Casa Tá bom, meus amores? Já começa então Deixando o like aí Se você gostou do vídeo Tá? Se inscreve no canal A gente sempre tem vídeos Da Dona Avon por aqui Tem uma playlist Cheia Cheia Ah, tem esse prão de prato Playlist cheia de vídeo Maquiagem Abertura de caixa Resenhas Tudo da Dona Avon Tá bom? Beijo, meu amor No seu coração Mais lindo desse mundo E a gente se encontra amanhã Tá? Amanhã temos vídeo no canal também Te espero Um beijo Tchau 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 Tchau, tchau.